Você quer saber se você... a Cátria, a Sônia Abrão, todo mundo quer saber se você vai virar pastora evangélica. Você vai virar pastora, André Suraki? Olha, Zé, eu tive uma experiência com Deus, que só eu e Deus a gente sabe que a gente viveu. E eu estive muito próximo dele e sei que ele é vivo, que ele existe, e que os meus pensamentos, minhas atitudes mudaram e aquela Andressa morreu dia 30 de novembro e nasceu dia 3 de dezembro. Eu tenho frequentado a Igreja Universal do Reino de Deus, que é a igreja da minha mãe, que sempre foi, eu sempre cuido da igreja por causa da família, porque eu tinha um certo preconceito na minha cabeça e eu acabei aprendendo, ficando em casa, sem conseguir levantar da cama, comecei a ouvir a Bíblia através da internet para conhecer a Palavra de Deus, vi que o dízimo é sagrado, que você tem que ajudar a igreja com 10%, que era isso que me impedia de procurar a igreja. Só que eu, quando me envolvia na religião do Espiritismo, do Umbanda, e pedia para conseguir bens materiais, eu pagava valores muito altos. Cheguei a pagar valores de 5 mil, 3 mil, só em trabalhos para conquistar sucesso, conquistar fama. E nesse excelente amorte que eu estive, eu vi que nada valeu, que a gente não é nada nesse mundo, que a única coisa que fica é a nossa alma. Eu me senti envergonhada diante de Deus do ser humano que eu fui. E eu me arrependo muito, e eu sei que Deus já me perdoou de tudo desse ser humano que eu fui. Eu tenho vergonha do ser humano que eu fui. Então essa proximidade que eu tive com Deus, na prova que eu tive, sentir Ele, sentir a presença dEle, sentir esses dois mundos. Depois eu tive, quando eu acordei do coma, as almas da morte rodaram a minha cama, querendo levar minha alma. Clamei a Deus, pastores foram lá, graças a Deus eu não fiquei mais perturbada. Realmente eu vivi isso, entendeu, Zé? Então eu tive a prova mais clara que Deus existe. E Ele está cada vez mais dentro da minha vida. Eu nunca tinha, assim, uma depressão tão forte como eu tive nesses últimos tempos. E a única coisa que tem preenchido meu coração é a fé. É a força de Deus, sabe? Então, assim, isso não vai mudar o meu trabalho na TV, que é uma coisa que eu amo.